A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus Cristo Muzo basira Odeco basira E me colhe a loza E de Zabedeu hatam Odeit mac Ema la oraya Jerusalém tomac Ema o rotia Jesus Cristo Edebe macsoin Edebe mistri Edebe maromacuã Odeit macla hatene Então, em 3 catac Matan-se e tacahela Mas que rona Jesus nilian Mas que Jesus nil presença Cirelet La reconhece na fatid Odeit macra Dala ron Jesus a tacat liu Sir a convida Mestre Maldoben Amigo Mahaela leihu amibah Tamba Raykala nona Jesus tuir Odeit macra Odeit macra Edebe macra Si lua fahe Edea nemec sir Reconhece Presença Jesus tihan Gata ghoidane Hatudu ambeita O totu Eucaristia Fulinteptebs Eucaristia não aprende a uma presença da Christa. Na verdade, nós dizemos que Jesus nos apóstolos dizemos que o Senhor se acreditou, e nós dizemos que Jesus nos apóstolos dizemos que Jesus nos apóstolos dizemos que Jesus nos apóstolou. Não. Não. Emma, no qual a pessoa quer dizer antes de ir lá em casa. Não-devemos deisis de berço. Ela diz que a pessoa quer dizer que não é isso. Então, quando ela se quer dizer que não conheça minha vida, ela não muda de seus dias. Donde ela não muda de espaço. Parece que ela não muda com você. O que é o que é o que é? Quem ainda não sabe como isso aqui, nossa vida não é de nenheza de ditadura. É isto que estamos fazendo. Enquanto isso há uma pavidinha para contracting para começar a astrologir, que você tem que nos proporcionar com amor na sua vida. A gente tem que nos proporcionar que a gente alemãe, O que é isso? que são as pessoas do que vivem com os vizinhos do Senhor, que são as pessoas da Sônia, que é Jesus que convida a Deus. A Sônia nos faz o Senhor. Nós somos a Sônia e a Sônia. Nós somos do Senhor, mas nós somos do Senhor. Nós nos fazemos assim, e nós nos vamos dar uma contemplação a mais íntima e a celebração eucarística no Senhor. é uma fiarneia. Não é um maluco dizer, é um trigo pascal, é um dia, um dia de parto central, é um domingo ressurreição, ele vai lutar com o Espírito Santo, o domínio, o atembrano, o matenic, o coragem, a tua casa, o pastor de um belegante, o pastor de um escolar de Jesus Cristo. É uma fiarneia. E aí, o todo o time de hoje dizer, não é uma clareza, mas de forma que normalmente já cada vez que o Senhor já está enfants, guarda consciência com a liberdade, o respeito do domínio does limonso e integridade. ram o que nós temos que pedir a gente. E a gente vai pedir a gente para que você tenha que sejam bem, mas não é assim. O espírito do Pásco é que que a gente tem que ser a nossa vida. A gente vai agradecer a todos os nossos e a gente vai agradecer a todos. Páscoos. A gente vai agradecer a todos os nossos espíritos. A gente vai agradecer a todos os nossos se enviar para o mundo. Nós também somos todos os povos que nos participaram, mas nós somos muito mais estudantes, nós é a igreja, e nós nos esperamos que nos fortalecemos. Nós somos o mundo, nos públicos e na mídia social. Tchau.